Temos aqui o quadro mensais de agosto, onde eu vou fazer um ranking do pior para o melhor de todas essas mensais. Tem também algumas bimestrais aqui, que eu acho legal entrar também nesse quadro. Tem bastante coisa aqui, como vocês podem ver. Então bora conferir. Eu sou o Fábio, bevindo ao HQZ! Bem, então vamos começar. Como eu disse, eu vou fazer uma ordem aqui, da pior para melhor, na minha opinião. Então vamos começar aqui com o Capitão América. Ficou na última colocação, infelizmente, esse volume 5 de Capitão América. Capitão de nada. Olha que legal as costas dele. O preço está custando R$ 9,90. Por Tanner Hidge e Adam Kubert. Vamos abrir ele aqui, então. Aqui mostra o índice das edições, Capitão de nada, parte 1 e parte 2. Lançado originalmente o primeiro em 7 de março de 2019, esse ano mesmo. Então já começa aqui direto a história. Nós sabemos que surgiu a chamada Elite do Poder, comandado por Alexa e seu marido Alexander. Que ele foi ressuscitado, como a gente viu na edição anterior. O Ross foi morto e o Steve é acusado. Nós teremos uma conspiração e o Capitão América acaba preso. Nós não veremos o Capitão América em ação, com seu uniforme, né? Olha, esse título está bem meia boca. Não me agradou. Tanto que depois dessa edição, eu até estou pensando em parar com o Capitão América. Ainda vou pensar. Meio lance de lenga-lenga, sem emoção. Tá aí. Ficou, infelizmente, na última colocação, que salva essa excelente arte nas costas e muito bonita, por sinal. Então vamos ver agora o próximo aqui. O Fantasma, da editora Mythos. É a mensal, custa R$ 12,90. Lançado originalmente em 2015. O papel é o jornal. Eu fiz um review específico dessa edição também. Se você quiser saber um pouquinho mais, foca na Guerra Sing. O Alan Desvoador vai focar nos Piratas da Imandade Sing, que eles são responsáveis, digamos, pelo surgimento do Fantasma. É uma história completa aqui, que a gente vai achar. Tem começo, meio e fim. Mais e meio a tantos desses títulos, ela vai ficar aí na minha penúltima colocação. Mas pretendo pegar as próximas para ver o que rola desse novo título da editora Mythos. Então vamos colocar aqui de lado, vamos para o próximo. Próxima colocação aqui, nós temos o espetacular Homem-Aranha, volume 5. O preço de capa está custando quanto? R$ 11,90, porque compila três edições. Propaganda da BGS, coisa feia, né? Então vamos abrir. Está aqui o índice, conjunto da obra, a parte 1, 2 e 3. Lançado originalmente em fevereiro de 2019. Brilha um pouco, né? Esse papel acaba brilhando. Vou até levantar aqui para a gente visualizar melhor. Acho que assim dá. Então vamos abrir. O Nick Spencer está no roteiro, o Ryan Outley na arte. Bem, nós sabemos que o J. Jonah Jameson, ele sabe da identidade do Homem-Aranha. Com isso ele tenta mudar sua postura com ele diante da população. Então os dois acabam se envolvendo no encontro com o prefeito, o rei do crime. Detalhe que aqui é época do Natal. Então a gente vê também o apunhalado de toda a trajetória do J. Jonah Jameson aqui também. E agora o Aranha, ele vai precisar da ajuda dele contra certos vilões. Esse volume, ele não traz nenhuma grande novidade. Uma história bem razoável, que em certos momentos eu achei até teve uma pegada meio infantil, na minha opinião. Então está aí o Homem-Aranha. Pretendo pegar as próximas. Vamos ver o que rola aí do título de um personagem que eu curto bastante. Então vamos ver agora a próxima colocação. Aqui nós temos Detective Comics, número 29. Preço de capa está saindo por R$ 9,90. Batman e duas caras aqui, como a gente pode ver na capa. As costas, uma arte bem bonita. Vimos na edição anterior que numa investigação de assassinato, o Batman chegou no Duas Caras, como a própria capa mostrou na edição anterior, no spoiler. Olha que legal essa imagem aqui. Então a gente continua o Face a Face com a Face, com James Robson no roteiro, e Stephen Segoia na arte. Resumidamente nós teremos o confronto do Duas Caras com o Morcego. Porém ainda temos a dúvida de qual lado balança mais o vilão, se é do bem ou do mal. O Duque, o chamado Sinal, ele ajuda também na investigação. Então nós temos aqui a próxima história, vou mostrar para vocês. Aqui no meio o pôster que veio. Começa aqui a segunda história desse quadrinho, compila duas edições. Aqui a arte vai ficar para o Carmine de Dian Manico. Caiu um pouquinho em relação à arte. O vilão cobra, ele vai ser investigado. Essa história, ela vai acabar no próximo volume. Nesse volume aqui, galera, brinca muito com a personalidade totalmente maluca do Duas Caras. Sempre deixando na dúvida o leitor por aquilo que está por vir. Eu gostei, deu um destaque legal a um dos maiores vilões do Batman. A arte oscila um pouco, como a gente pode ver. Mas está aí, recomendo. Agora vamos ver a próxima. Temos o velho Logan Wolverine, volume 37. O preço de capa está saindo por R$ 11,50. É o penúltimo volume do título. O Logan vai acabar no volume 38. Então começa aqui essa primeira história, no roteiro Ed Brinson e a arte Damian Colceiro. O Logan, ele atua junto com a tropa alfa. Aqui meio que acaba caindo a ficha sobre o seu futuro. E a grande luta vai ser contra uma espécie de um vegetal alienígena. Vai fechar em dois capítulos. Então a gente tem a história completinha aqui. Nós temos também uma história anual com o roteiro de Ed Brinson e a arte de Simone. Vou mostrar para vocês a anual. Cadê a anual? Está aqui, a anual. Achei que a arte deu uma decaída legal nessa anual. Onde o Logan vai atrás de umas crianças que foram sequestradas. Como destaque, fica aqui com o velho justiceiro. Vai ter uma conclusão bem emocionante aqui. Enfim, esse título ele está chegando ao seu final. A Panini, aliás, já está lançando alguns... Vai lançar, né? Alguns encadernados do velho Logan desde o primeiro capítulo. Como mostrei para vocês no checklist da Panini. Essa daqui você pode ler. Você tem lido as anteriores. Se você quiser comprar só um título. Então esse número 37 você pode comprar tranquilo. Agora vamos para o próximo. O que teremos aqui? Vamos lá, vamos lá. Temos a Venom, número 4. Mais uma da Marvel. Donny Cates no roteiro. E Juana Ramirez na arte. Preço de capa está custando R$ 10,90. Olha que imagem legal. Então vamos abrir ela. Compila as edições Venom. Lançada em 2018 e sob supervisão 1. Que é a Venom 7 de 2018. Nós teremos aqui a famosa teia do Venom. Número 1. Nós vamos ver o passado de um personagem importante para essa nova fase do Venom. Que é o Rex. O Nick Fury e o Wolverine participam também desse passado regado a simbiontes nessa Venom. E temos também, fechando aí, o Venom volume 7. Depois de enfrentar aquele dragão, nós vemos as consequências de tudo. Passado um tempo, o Eddie vai estar preso respondendo algumas perguntas de uma figura curiosa. Legal que agora a gente vai ter nesse título a teia do Venom. É uma história bem legal. Na principal, como a gente pode ver, apesar de não ter muita ação, a ação continua em alto nível. Tá aí o Venom. Agora a próxima, o Superman volume 6. O preço de capa tá custando R$ 9,90. As costas aqui com uma imagem. Então vamos abrir ela. Temos o mix do Superman e da Action Comics. Como eu informei vocês nas mensais do mês passado. Então começa aqui o primeiro, o Superman 3. O planeta Terra ele tá na Zona Fantasma e lá o grande novo inimigo do Superman também. Nós continuamos com essa saga chamada da Unidade. Com Bentes no roteiro e Van Reis na arte. Grande destaque. Com esse lance da Zona Fantasma, a Terra e a população eles passam por consequências graves. Na verdade tá um verdadeiro caos. Rogozar, o grande vilão, ele ganha mais destaque nesse capítulo. E como vocês viram aí, a arte do Ivan Reis é um show à parte. Olha que legal essa página aqui dupla com a arte. Sensacional. Pra bom ver aqui a Action Comics. Cadê a Action Comics? Começa aqui ó. A Action Comics número 1003. Bentes no roteiro e Yannick Paquette na arte. Como vimos na edição passada, o Superman é acusado de alguns crimes. E a gente ficou sabendo também do paradeiro da Lois Lane. E essa nova funcionária, ela vai ser uma pedra no sapato do Clark quando ela tem uma kriptonita. E aí que ele tem que contar com a ajuda do Batman. Assim como o Superman, nessa arte se destaca também do Yannick Paquette. Vivan Reis. Até mais na minha opinião, se bobear, como vocês podem ver. Aí fica aí a carga de vocês de escolherem. Mas me agradou esse volume. Um dos melhores dessa nova fase do Superman. Não temos grandes revelações. Mas é uma bela história. Ponto para o Bentes aí galera. Superman número 6. Agora a próxima nós temos aqui ó. Relógio do Juízo Final. Volume 4. Jeff Jones no roteiro. Gary Frank na arte. As costas aqui bem simples. O preço de capa está custando. Ela é inaconselhável para menores de 18 anos. Cadê o valor dela? R$ 9,90. Um pouco carinha né. Com o número de páginas que tem. Esse capítulo é focado nesse rapaz aqui ó. A gente pode ver. Vai mostrar os seus dias na prisão. E a relação com o Rochard. Eu não posso falar mais nada. Para não estragar a surpresa de vocês. Não posso nem mostrar tanta arte. Mas esse volume foi muito mais Watchmen. Do que o universo dos heróis da DC. Curti muito. Bem legal mesmo esse capítulo. Se você está colecionando o Relógio do Juízo Final. Fique de olho que esse vale a pena. Vamos para o próximo. Chegando ao seu final. Temos aqui ó. Conan Bárbaro. Outra que não é também mensal. Mas eu acho que é legal. Colocar nesse quadro. Volume 1. Eu também fiz um review específico. Sobre essa edição. Está custando R$ 9,90. Teremos dois títulos de Conan. Esse e a Espada Selvagem. Como eu expliquei no vídeo. Ambos vão ser bimestrais e intercalados. Ou seja. Todo mês a gente vai ter um Conan. Para a coleção. E aqui nesse quadro. Então começa aqui a história. A vida e a morte de Conan. Parte 1. Mostra um resumão aqui. Faz uma mescla entre o Rei Conan. Conan atual. O Jovem Conan. Bem legal galera. E o legal é que ao final nós temos um conto. Vai ser dividido em 12 partes. Aqui ó. Um conto. A Luz Estelar Negra. Parte 1. Então nós teremos 12 edições para finalizar esse primeiro conto. Bem legal. Conan. Vai pegar principalmente a galera nova. Iniciante do personagem. Está aí. E agora em primeiro lugar. Acho que pela primeira vez aqui no canal. Batman número 29. Custando R$ 9,90. O retorno da dupla dinâmica. 48 páginas. Uma bela imagem aqui nas costas. Vamos abrir então. Como a gente soube na edição anterior. Houve o julgamento do Batman. Com aquele lance do Senhor Frio. Onde ele saiu como herói. Então começa aqui ó. Primeiro capítulo. Tom King no roteiro. E a bela arte de Tony e Daniel. Nós vamos rever uma dupla em ação. O Batman com o Dick Grayson. Ou melhor. O Asa Noturna. Enquanto eles combatem o crime. A HQ ela foca. Um misterioso homem. Que no final vai dar as caras. Numa cena bem chocante. No segundo capítulo. A gente também vai ter o Batman. Usando seus instintos. Detetive. Para ir atrás desse cara. É o arco chamado. Animais de carga. Tom King. Ele agradou demais nesse roteiro. Que deu seus lampejos aí. Da sua alta fase aqui. Na minha opinião. Sem contar a arte. Como vocês podem ver. Que foi monstra. Tá aí Batman 29. Ficando na primeira colocação. Então esse foi meu ranking das leituras do mês de agosto. Dessas mensais e bimestrais. Comentem abaixo o que vocês acharam. De todas as mensais que vocês leram. Se vocês concordam ou não com esse meu ranking. De todas que eu coleciono, né? Queria colecionar mais. Mas a grana não deu. Não se esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço. Deixar a janela aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!